Música Vê minha gente, quanta graça do infinito Oi que milho mais bonito e que beleza de feijão Até o Vasco, tão piçoso e tão verdinho Parece que tem carinho em tratar da criação E o pomar, sombreio, convidativo Dá impressão que tem motivos pra cumprir o chão de flor Todos os anos, com seu jeito bem matuto Se orgulha em dar o fruto de legítimo sabor Isso que é vida, minha gente, isso que é vida Vivemos num paraíso bem distante da cidade Aqui na roça não existe correria Vai à noite, vem o dia, na maior tranquilidade Ouça a cantiga dessa água cristalina Que desce lá da colina e vem formando o caracol Aqui dá gosto de olhar pra toda banda De sentar-se na varanda para ver o cor do sol Aqui se toma leite quentinho na encerra O alimento vem da terra, bem fresquinho e bem sadio Quando o inverno no horizonte se desenha Temos um fogão a lenha pra nos aquecer o frio Isso que é vida, minha gente, isso que é vida Vivemos num paraíso bem distante da cidade Aqui na roça não existe correria Vai à noite, vem o dia, na maior tranquilidade E esse silêncio, essa brisa fresca e calma Faz tempo, corpo e brava e nem se fala em poluição No mês de junho, tem festança na igreja Muita moda sertaneja e arremate de leilão E a criançada pode correr à vontade Pois aqui lá na cidade não se deve confiar Sinceramente, digo com toda certeza Que a paz é a maior riqueza que se pode conquistar Isso que é vida, minha gente, isso que é vida Vivemos num paraíso bem distante da cidade Aqui na roça não existe correria Vai à noite, vem o dia, na maior tranquilidade Vai à noite, vem o dia, na maior tranquilidade Eu já sei o que não existe correria Aqui na roça não existe correria Obrigado.